Música Bem vindos ao canal Diário de Bordo. Obrigado por assistirem nossos vídeos. Ficamos muito surpresos com a repercussão do vídeo anterior do desfile da Escola de Samba Salgueiro no Carnaval 2023 do Rio de Janeiro. Por isso, decidimos fazer uma minissérie em três partes para detalhar todo o enredo, com maiores explicações, usando o documento oficial de 70 páginas da Salgueiro. Conjulink será disponibilizado na descrição. Por último, faremos a tradução da música oficial da escola em sua língua. A minissérie focará somente nas principais seis alegorias que são as mais complexas. Quais são? Comissão de Frente. O Julgamento. Alegoria 1. Paraíso Vermelho. A exuberante origem da vida. Alegoria 2. A Batalha Épica do Bem contra o Mal. Alegoria 3. Sinfonia da Destruição. Alegoria 4. A Barca do Renascimento. A Revolução que Vem das Águas. Alegoria 5. Vermelha Paixão em um Paraíso Delirante. Nesse primeiro vídeo, explicaremos sobre o enredo, a comissão de frente e a primeira alegoria. A Acadêmicos do Salgueiro desfilou no primeiro dia do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no domingo, 19 de fevereiro, com o enredo Delírios de um Paraíso Vermelho. O tema trabalha com a ideia de liberdade e profanação. Os carros alegóricos trazem elementos bíblicos como maçã, céu, inferno, cobra e o próprio diabo. Porém, nas redes sociais da escola, alguns não gostaram da temática e a consideraram uma profanação. Em contrapartida, o caráter profano do carnaval foi visto como parte importante do desfile, por quem defendeu o salgueiro. O pecado está em quem critica, não no carnaval. É um festejo de costumes pagãos, caracteriza-se pela liberdade de expressão. O diabo está em cada marido que agride a esposa, em cada mãe que abandona seus filhos, em cada um de nós quando viramos as costas para uma pessoa em situação de rua. Não em um desfile. Ama teu próximo como a si mesmo. Deus quer boas ações. Não ódio ou orações vazias, como Etom, o outro, defensor. O enredo O salgueiro investiu em uma fábula sobre um novo paraíso para discutir igualdade. A escolha do enredo teve como proposta a retomada de um lirismo artístico, narrativo estético. O conceito do projeto foi transformar o espectador ao campo dos sonhos, onde será orientado para encontrar o seu desejo particular de paraíso, a partir de suas vivências. Através da divisão dos setores, inicialmente a escola trouxe o paraíso original, o Jardim do Éden. Em seguida, foi representado a luta do bem contra o mal, se intensificando a partir das provações que é submetido o ser humano. Daí, os sete pecados originais. Seguindo o enredo, apresentou as escolas dos homens, tendo por consequência o início do juízo final. A partir do quarto setor, a escola propôs o fim dos tempos como um recomeço, louvando aqueles que foram excluídos. O quinto ato deste desfile levou a chegada a um delirante paraíso vermelho e ritmo de festa. A proposta é interessante e a mensagem contra tolerância e pré-julgamentos é importante. A comissão de frente O coreógrafo Patrick Carvalho trouxe para Sapucaí a comissão de frente intitulada O Julgamento. Na apresentação, uma cidade de sombra se levanta e vivos enterrados em seus próprios corpos, soterrados pela censura e culpa. Vagueiam inertes, manipulados por uma figura assombrosa, um grande juiz, a sentenciar aos túmulos, representada por uma figura encapuzada à frente do enorme elemento cênico que representava um cemitério. Arlequins, pierros, colombianas, sem as cores, apareceram solitários no meio de uma multidão apática. Um ator representando João Trinta foi quem enfrentava as ameaças da morte. No elemento cênico, as tumbas se abriam e os corpos levitavam um grande truque que levantou a Sapucaí. No final, no embate entre a morte de João Trinta, o carnavalesco parece ser engolido por uma figura nefasta, mas se libera em outro truque. O personagem sai de dentro da capa vazia do monstro, encerrando a comissão que fez uso da iluminação cênica da Sapucaí. Valorizando bastante a iluminação do próprio elemento alegor. A comissão apresentou uma concepção próxima com a forma que Edson retratou em todo o desfile. Esse embate com a intolerância, com o pré-julgamento, de uma forma que trazia bastante o sobrenatural e as referências do terror com a própria morte. O efeito foi um ponto alto da comissão e o apuro visual das fantasias e do elenco cenográfico foram destaques também. Alegoria 1 Paraíso Vermelho A exuberante origem da vida Primeiro ato Exuberante beleza original O primeiro setor do desfile do Salgueiro traz a representação do paraíso original, o Jardim do Éden, em sua exuberância, como uma frondosa floresta tropical, desenvolvida em tons de vermelho, com a liberdade de quem enxerga o paraíso com base em seus próprios desejos e particularidades. A vida se inicia em um jardim. O Éden é um recanto deslumbrante, revela uma exuberância tropical colossal, com árvores suntuosas e água fresca, jorrando de nascentes e inesgotáveis. Predominam cores vivas e intensos tons de vermelho, da terra ao céu, que questionam as visões preconcebidas deste lugar imaginário, que pode ter formas e cores ao alcance dos sonhos de cada um. A guardiã desse espaço desejado é a natureza, que se alimenta, se protege e multiplica. É nesse paraíso perdido que o primeiro homem e a primeira mulher dão início à jornada da humanidade. Adão e Eva, relicaros da origem da vida, desvendam curiosos a beleza e os sabores do lugar que os abraça. Antes de sua existência, uma guerra se impõe no reino dos céus, de onde um grande grupo de anjos rebeldes foi expulso e destinado à profundeza das trevas. Como um vigança contra o poder divino, a corrupção do homem, sua mais bela criatura, é o caminho escolhido para a fragilização do Criador e a consequente retomada do poder. Furtivo, o poderoso líder dos anjos caídos invade os portões do Éder e se transfigura em forma de serpente. Com sedutora sabedoria, encanta a pureza do casal à desobediência. Uma mordida no único fruto proibido de todo jardim os preencherá de abundante conhecimento. Ela lhes diz e convence. E assim, o primeiro pecado se instaura e tem como punição a expulsão do paraíso, o que representa a gênese da humanidade na Terra. À frente do primeiro chassi, a serpente se esguera e põe-se a observar os hábitos e vulnerabilidade de Adão e Eva, buscando em sua curiosidade os sentidos para desencaminhá-los. Atento às práticas cotidianas, o réptil inicia-se em frente. No segundo chassi, a fonte revela os segredos da vida. A água que escorre pelo solo banha a natureza e mata sua sede. Os filhos do Éder convivem entre os frutos frescos de uma flora magnífica, representada pelo grande chafariz em forma de abacaxi e uma fauna fantástica, simbolizada pelo balé das borboletas que cruzam os ares e evidenciam os ciclos de transformação dos seres vivos. A alegoria, por fim, conta com o terceiro chassi, em que revela o primeiro erro do homem. Adão e Eva, em uma grande escultura, confundem seus corpos como o da imensa serpente ao provarem o delicioso sabor do pecado, saboreado, do tendro do futro, proibido, colhido da árvore do conhecimento, último ato humano, demasiado humano, nas dependências do paraíso de onde o casal é expulso por gozar de forma irresponsável da liberdade vigiada que lhe foi conferida. Inscreva-se e acompanhe o nosso canal para não perder o próximo episódio desta história deslumbrante. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto